Uma boa noite a todos Aqui quem fala é o Rodrigo Músico Bom, esse instrumento aqui se vocês não sabem o que é Não é um violão Vou botar bem em frente a câmera para que vocês vejam Ele é o Baixolão Ou baixo acústico Olha só É o baixo acústico com quatro cordas Eu vou dar uma videoaula hoje bem prática para vocês De Posicionamento dos dedos, indicador e médio Na escala cromática exercícios bem fáceis Para que você possa confeccionar solos e escalas no contrabaixo ou ritmos E eu vou dar uma breve passada também Quem sabe numa próxima videoaula de slap pop no contrabaixo Bom galera, para quem à primeira vista não conhece a afinação do bandolim e a afinação do violão Não há segredo Sexta, Mi bordão Tenta, Lá Quarta Quarta Ré E Me perdoem, eu errei o posicionamento das cordas Primeira corda Sol Segunda corda Ré Terceira Lá Quarta corda Quarta corda Mi Ré A primeira corda Segunda Ré maior Terceira Lá maior Quarta É a Mi bordão A escala cromática cozinha Consiste no seguinte galera A escala cromática é conhecido como a escala sem tom Por que escala sem tom Rodrigo Lopes? A escala cromática é o seguinte Ela é uma mistura de várias escalas Ela é Muito usada para esses exercícios de digitação que eu vou passar para vocês agora Com o dedo indicador E médio exercício de palhetada alternada Palhetada híbrida na guitarra E outras coisas Bom Como é que se monta uma escala cromática ao Rodrigo Lopes? Qualquer canto do braço do violão Você pode montar uma escala cromática Eu vou começar da primeira casa A primeira casa com os exercícios dos dedos indicador e médico Bom Eu vou tentar ajustar aqui a câmera Para que vocês vejam A posicionamento que eu vou fazer Não falta mais Bom A escala cromática Ela é assim Primeira casa Sexta corda Segunda Segunda casa Ré 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 solta Ré na primeira Ré na primeira Vocês vão treinar os dedos indicador e médio Que é acostado Que é acostado em tablaturas para contrabaixo com o dedo 1 e 2 Na seguinte forma Alternadamente Indicador Médio 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 Vamos pular para a quinta casa. A quinta casa vai ficar assim. Indicador, médio, indicador, médio Indicador, médio, indicador, médio Agora subindo Indicador, médio, indicador, médio Indicador, médio Vamos pular para a sétima casa Que os músicos costumam dividir o braço do violão assim Vamos lá Alternadamente indicador, médio, dedos Subindo e descendo Ascendente e descendente no braço do contrabaixo Vamos novamente A décima segunda casa agora Indicador, médio, indicador, médio Indicador, médio, indicador Indicador, médio, indicador Indicador, médio, indicador Indicador, médio, indicador Indicador, médio, indicador, médio, indicador, médio, indicador, médio, indicador, médio, indicador, médio, indicador, médio. Fechamos a sequência de treinos com os dedos 1 e 2, indicador e médio, na escala cromática no contrabaixo. Vamos partir agora para escalas no contrabaixo. As escalas no contrabaixo são as exatas escalas usadas no violão e na guitarra. Não há segredo. Você vai usar todas as escalas nos bordões que você usa do violão e da guitarra, você vai usar nas cordas do contrabaixo. Porque, como eu disse em outra aula, na primeira aula que eu postei para vocês, as cordas do contrabaixo nada mais são do que as bordões da guitarra e do violão. Então vamos à escala de dó maior no contrabaixo. Vamos à tabulatura de números. Quinta casa, terceira corda. Número 53. Dó maior. 5, 3. 5, 5. 4, 2. 4, 3. 4, 4. 32. 34. 35. Então vai ficar assim. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Concordaram? Vamos ao segundo shape da escala de dó maior diatônica. Agora na oitava casa. Sexta corda, oitava casa. Corresponde ao som de dó maior. 68, 610, 57, 58, 510, 47, 49, 410. Eu acabei errando aqui, eu confundi no braço. Viu, perdão? É... Vamos novamente. Vamos começar da quarta corda, mi, bordão. Bom... O número 48, 410, 37, 38, 310, 27, 29, 210, 17, 19, 110. Vamos conferir em notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol. Dó, lá, si, dó, lá, si, dó. Bom... Corrigindo o primeiro shape da escala de dó maior, que eu acabei postando errado sem querer, ele vai ficar assim então. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Terceira corda, terceira casa. 33, 35, 22, 23, 25, 22, 23, 25, 12, 14, 15. Tó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Concordo? Vamos aprender agora um pouco de slap no contrabaixo. O que que consiste o slap no contrabaixo, galera? O slap nada mais é do que a batida com o dedão polegar sobre a corda. Só que o slap, algumas vezes, vem acompanhado do pop. O que que é o pop? O pop é um som feito com um indicador, com o dedo indicador, que consiste em puxar a corda do contrabaixo levemente com o dedo indicador. Esse é o som do pop, e esse é o som do slap. Slap e pop. Slap com polegar, pop puxando com o indicador. Slap com polegar, pop com o indicador. Slap com polegar, pop puxando com o dedo indicador. Slap com polegar, pop puxando com o dedo indicador. Está aí a aula de contrabaixo, perdoem os erros, que eu confundo um pouco com o violão E o contrabaixo das coisas, mas eu tenho certeza que mais a frente a gente vai conseguir se ajustar melhor nas videoaulas Bom, muito obrigado pela colaboração de vocês